Tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. O filme passa no Cine Ação na Band é... O filme de 2011 é um filme de ação fuga alucinante. Com uma bomba presa ao pescoço, um praticante de parkour corre com outro relógio para atravessar a cidade na tentativa de salvar sua namorada e a si próprio. Um filme de ação fuga alucinante. O filme passa na Band no domingo. O filme é ação de você gostou. Se inscreva no canal para ter mais notícias de filme. Tempo de fã. Fãs de filmes sérios. Se inscreva no canal. Tchau. Até a próxima.